No vídeo de hoje, vamos falar sobre smartwatches que vale a pena usar no seu dia a dia. Existem muitos modelos de relógios inteligentes à venda. Algumas marcas mais caras, outras mais em conta, mas que são produtos de qualidade. Então no vídeo de hoje você vai acompanhar uma listinha de relógios com preços diferentes, mas que valem muito a pena comprar, porque você não vai jogar o seu dinheiro fora, não é? Então, tem muitos smartwatches mais ou menos por aí, mas tem alguns que realmente valem a pena. Então vamos para a lista, lembrando que você tem opções aqui no ícone de compras no vídeo ou pode também consultar a descrição antes de comprar o seu smartwatch. Então acompanha comigo no vídeo de hoje. O primeiro relógio da minha lista é um básico da Xiaomi, que é o Mi Watch Lite. No link que eu vou compartilhar com você, você vai encontrar esse relógio a partir de 300 reais na Amazon. É um relógio inteligente, na cor preta, com monitor de frequência cardíaca, monitor de atividades, com tela sensível ao toque de 1,4 polegadas. Ah, é um relógio à prova d'água também, tá? Ele combina tanto com meninos ou meninas, você só precisa escolher o modelo da pulseira e tem seu smartwatch básico por aproximadamente 300 reais. Ah, é um relógio que tem na cor preta, azul marinho e também nessa cor chamada ivory, que é mais ou menos um caque, né? Jeff, tem outras pulseiras? Tem, você pode comprar outras pulseiras também, trocar, como por exemplo, essa aqui da telinha, olha, essa pulseira branca com patinhas. E vai uma dica pra você que visitar o site da Amazon, aqui em cima, olha, onde tem esses produtos com nome internacional, é porque a compra vem de fora, mas é garantida pela Amazon. Porém, demora um pouquinho mais. Já os outros que não tem nada, já estão no Brasil e chegam rapidinho. Nosso próximo smartwatch da lista, o Realme Watch S, a partir de 459 reais. Pra você que curte esse modelo de smartwatch mais redondo, o Watch S é bem completo, ele vem com a pulseira na cor preta, é resistente à água, vem com a proteção IP68, tem 1,3 polegadas. Case é metálico, já vem com 16 modos de esporte, monitor cardíaco e monitor de oxigênio no sangue. Ok, é um relógio também básico, né? Mas também tem mais funções. Chegou a hora do relógio inteligente número 3, que é o Amazfit GTS 2 ou GTS 2 Mini da Xiaomi. Lembrando que todos os relógios estão na descrição desse vídeo, tá? Tem mais opções também no íconezinho de compras, que tá aqui, ó, não sei do lado direito ou do lado esquerdo. Eu encontrei esse relógio a partir de 499 reais. Isso na versão mini, tá? Que é de 1,55 polegadas. E a partir de 599 reais, na versão de 1,65 polegadas. Um pouquinho maior. É um relógio inteligente fitness, design fino, super leve e vem com autonomia de bateria de até 14 dias. São mais de 70 modalidades esportivas, frequência cardíaca, monitora seu sono, nível de estresse e vem com Alexa. O legal dessa opção é que tem pulseiras de cores diferentes, dá pra trocar até a pulseira metálica, tá? Como tem aqui no vídeo, tem até essa rosinha aqui, olha como tá linda. Jeff, eu queria uma opção de um relógio pra Apple. Ok, olha, mais barato nós temos o Apple Watch Series 6 de 44 milímetros, a partir de 2.900 reais. É um relógio mais completo, de GPS, caixa de alumínio, mostra todas as notificações na tela do seu smartwatch. Tem 1,55 polegadas, é o maiorzinho e é uma das melhores opções do mercado. Claro, se você usar o iPhone. Jeff, eu tenho o Android e queria uma opção com preço mais barato. Olha, tem também o Galaxy Watch Active 2, sabe que já vai na versão 4, mas essa versão tem a partir de 1.050 reais. Bem parecido com o Watch S da Realme, ou você pega um relógio arredondado como esse aqui, ou a Maze Fit GTS que já é quadradinho. Esse relógio da Samsung você encontra a partir de 1.050 reais e tem várias pulseiras de cores diferentes. Monitor de frequência cardíaca, redes sociais, tudo na telinha, telefone, mensagem, GPS. É um relógio bem completo. Essas são versões de relógios que eu indico, relógios de vários preços diferentes, todos os smartwatches que cabem no seu bolso. Talvez um não, né? O outro pode caber no bolso, sabe? Tem pra várias faixas de preço. Lembrando que você também encontra os acessórios pra esses relógios, como pulseiras ou proteção pra telinha, também nos links da Amazon. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vale uma listinha de smartwatches que tem o preço bom, mas são smartwatches que valem a pena você comprar, tá? A maior parte desses modelos eu já comprei pra mim, já usei e olha, são realmente muito bons. Jeff, cadê eles? Ó, eu vim de tudo, né gente? Sabe que eu... Olha, basicamente eu vendo quase tudo que chega por aqui, né? Atualmente eu tô usando o série 6 de 44mm da Apple. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece, ó, você pode me seguir também no Instagram, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e acessa o canal jms.com. Aqui você fica sabendo de todas as novidades da tecnologia antes de todo mundo. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo, né? Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.